Música Um dia, um dia, eu serei feliz Sonhando, sonhando, assim, assim Um dia, 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 um Jogando com o NSC Alemão O rei do corte da vila aqui Opa, opa Tá vindo muito reto, viado Pediu, tá aí, ó Pediu, tá aí, queria morrer Vai tentar liberar um dano ali Não conseguiu não Olha a W Olha a W Minha nossa Olha o capa Olha o capa Opa, 150 Não tem como fugir não, bebê Opa, 150 Oh, pan Olha a W Olha a W Olha a W Olha a W Olha a palada cá É Olha mais bala de carro Sossegadão Rapaziada Vou tentar estar gravando Uns vídeos No domingão pra metade Subindo na semana Porque Dia de semana Tô começando a trabalhar E Tá foda pra gravar vídeo Chega cansado Joga uma ou duas partidas Só e É osso Mas não pode desistir Eu vou voltar gravando As gameplays melhorzinhas E as selecionadinhas Eu vou estar postando No canal Feliz família E quem puder tá compartilhando O bagulho Não esquece não Compartilha lá Oi A área azul O banco só tem loot bom nessa área azul Só tem loot bom na área azul Olha o kit Olha o kit Olha o kit Tadinha né Pra poder passar Que tal A WM agora não dá pra dar Aquele recursozinho Sabe de trocar E voltar Pra mais rápido Agora eu não Quero direito cortar Tá legal de jogar Com a WM Mas Tem muito capudo aí Tem muito capudo Olha o padrão Rapazadinha Tá chegando o final de temporada Eu pretendo Tá voltando a mestre Vem no finalzinho Dois dias Por aí Tá voltando a mestre Hoje uma passa Pra virar a temporada No alto Pra pegar a mestre de rápido Tô ansioso Pra ver a próxima Camiseta de mestre É isso aí É isso aí O que foi Lolo O que foi Lolo? Eu falei que eu pôr a porta Não Tá mais por aqui Acho que tá baixo No quarto do dia Eu tava avançado Só fechou Primeira vez que eu vejo Essa Apesar que a Fils É sempre Na moralzinha Devagarzinho Tá assim difícil Achar alguém aqui Não sei se ela Provavelmente ela deve ter visto Essa situação Ela descansada um pouco Porque as pernas cansam Não dá muito cansa É osso Vambora, vambora, vambora Zero kit, mano O bagulho tá louco Essa bolsa é muito escandalosa, mano Puta que pariu Tá, osso Essa bolsa É muito exagerada, mano O bagulho não tem nem como Esconder atrás da árvore com ela Tem umas árvores fininhas Que Pra você se esconder Você não consegue Por causa que ela é muito Muito escandalosa, mano Pegar o dropzinho aqui Na frente Vê o que tem de boa Ó, vambora Esse vendedor Tá tirando, hein Tá tirando, hein, Garena Você tá trolando, hein Vou meter o louco, parceiro Acho que eu vou lá dentro do gás Buscar os caras Só porque Porque eu não fiz nada Ó, 4x O bagulho falou pra mim assim Pega 4x aqui, ó Não demorou É nóis Vou tirar a térmica Sem coro Vou entrar dentro do gás Mano, tem 14 vio Primeira C, Viano 14 vio Primeira C Ó, tá Eu tenho quase certeza Que vai ter cara aí, mano Porque sempre tem Os caras vindo do gás Eu acho que ele é mais fácil Olha lá, falei O que eu tenho gostar Só fazia que dentro Passava direto O cara fechado Tá lindo Deixa eu ver os caras vindo do gás Deixa eu ver os caras Opa Ó, acho que eu tô perdido Sobe o capa, Viano Opa, comece a capa Comece a capa Minha, nossa Tô sem gel, Viano Sem kit, mano Minha, nossa Opa Foram três Cartuxa Mas pra você ficar zoado Mesmo Pra ficar Estranho Então, mano É que Eu que tenho de boa Aqui dá esse kit Já, mano Eu nem tenho braço E eu tava assim Tava, né E aí, casinha Aqui tem É pra Pra isso mesmo É, não Ô, Léo Fala pra você Se você vai assistir o bagulho Deixa o likezão, hein, mano O papai gosta de like, hein Tá difícil, mano Se prepara Que o papai vai Vai dar umas mitadas Daqui pra frente, cuzão Vai por mim Eu, deixa eu ver Deixa eu ver Não sei se tem cara Aqui em cima, viado Não lembro Ah, acho que não vai ter, não Olha, irmão Olha, irmão Eu ganho o novo cachorrinho lá Coloquei o nome de Esqueci o nome aqui Não é um brosa Coloquei o nome dele Biricutico O nome do cachorrinho O cachorrinho voe tudo Mas o rim dele Que só mostra o cogumelo, mano Não é vantajoso, não Sabe Biricutico Tá guardado lá Desaunin não Gó desaunin não Biricutico Vai ficar De moio Tem mais ninguém, mano Nossa, morreu muito cara na primeira Aí depois fica vazio, sabe Pra achar a cara é difícil Essas coisas É um osso É um osso Mas falavam tanta coisa pra mim A bochila 99% cheia, viado Segundo aniversário Ó a grossa Ó a grossa Agora o pai vai sentar o dedo Quatrocentas balas no pente Quarenta balas de AE De A W Nossa Ou mais Dez kitzinhos Tá tranquilão no ar, gente. Tá de boa. Dá uma bugada aqui com a WM. Você pega, né, Guilherme? Obrigado, né, Guilherme? Opa! Opa! Tem cara aqui assim, ó. Opa, deu um pulado. Ai! Olha o capa! Olha o capa! Olha o dia, pegou na panela, viado. Eu falei, não tem hora de falar não, cara, que esse ano que eu falei, porque esse ano eu falei, não, independente do cara fazer isso ou isso com você, você tem que tomar vergonha na sua cara e parar de aceitar isso, porque ele faz por você assim, mano. Entendeu? Aí vai fazer que nem o doutor deles. Aí vem ele, você parou, aí veio... Vou dar um pouquinho, deixa eu ir mais baixo aí. Deixa eu acabar a minha vida aqui. Aí veio... Já não, viado. Olha o capa! Cara! Tá ligado, né, embaixado, pra fazer o bug do agacho levado, viu? Mas é ruim, pô. Mas é bom, não. Nossa, como esse 50? Olha o like! Olha o like! Olha o like! Olha o like! Então é um momento muito importante. Vida contra a vida, entendeu? Você vai ficar com ele. Então tem que calcular bem... Opa, 150. Opa, 150. Ainda tirou a fotinho. Olha o que tá mecendo. Por isso não adianta. A tipo de dado, a tipo de dado, e... Conceito, né? Ele, ele tá me tendo enlogado. Olha a pistola! Olha a pistola! Peraí, dá gol, viado. Sai daí, baitola! Ele passa com o cachorro dele ainda. Nossa! Toma essa de mil e cem aí, ó. Pediu, tá aí, ó. Pediu, tá aí. Vamos brincar mais um pouquinho. Calma aí, vamos brincar mais um pouquinho. Eu gosto de brincar com esse povo da guarita. Olha a pistola que vem na solta aí. Olha, mano. Vamos botar mais a cara não, viado. Bota a cara aí mais uma vez aí, meu irmão. É impossível, mano. Só aqui naquela cautela, brincando com os guarita. Ah, papai! 573 no pote. Não bota a cabeça aí, não, grudão. Estilo 2. Tem que carregar. Ó a pistola! Ó a pistola! Tá bom, tá bom. A gente tem cara de o quê? Você tem cara de maduro, mas você não é. Ele ia falar pra ela. Você tem maduro, ele ia falar não. Só analisando, viu? Sai da frente da boca. Tá do meio, tá do final. Ó a W. Minha, nossa, quanto de dano que eu liberei esses malucos aí, mano. Olha só, viado. Olha, mano. Não acertou, mano. Tô com costume, viado. Aí tá recarregando a arma agora. A W não tá mais com aquele bagulho de signo, sabe? Olha, mano. Caraca, entrei xílio, viado. Xiii, Maria. Calde lado, viado. Ah, tu pensou na própria perna. Opa, pediu, tá aí, ó. Toma de grosa. Olha o lance. Olha o lance. Opa, papai de alguém. Minha nossa, toma esse capa. É, nós tamo junto. Minha nossa. 10 kill. Olha o like. Ô, viado, bugou, bugou. Olha o like. Rapazadinha. Vamos regaixar, acabei de comer, mas... Aí, 41 pontos. É nóis. Tamo junto. Olha o like. 11 kill. Compartilha, família. Vou trazer umas gameplays legais pra vocês. É nóis. Tamo junto. Deixa o like. Olha o like. Olha o like. Olha o like. Olha o like.